Esse é o solo lindo, maravilhoso de fogo e paixão do Vando, lembra disso? Se vou te ensinar, anota a nota em dois segundos. Violonista, aqui maestro Ade Udo Lopes, vários anos aí na Labuta Musical, e agora o que importa é você, porque o foco aqui é você e o violão. Tá chegando agora? Vamos lá, então já se inscreva no canal, não perca tempo, não perca tempo, porque você já vai pegar esse solo agora, e eu vou fazer um trato com você. Foco aqui, um trato com você. Serei direto e objetivo, mas você vai ficar até o final do vídeo. Sim ou sim? Sim, sim, sim. E eu ouço você respondendo sim. Então agora, foco aqui, que eu vou te passar nota a nota desse solo. Seguindo a tablatura aí, você vai pegar aqui a sexta corda, a casa três. Quarta corda, a casa dois. Quarta corda solta. Quinta corda presa na terceira casa. Quarta corda na segunda casa. Terceira corda solta. Quinta corda, a casa dois. Quarta corda, a casa dois. Terceira corda solta. E quinta corda solta. Na verdade, esse solo é muito simples. Simples demais. Você consegue fazer. Agora tem a segunda parte, que é exatamente as mesmas notas da primeira. Mas mesmo assim, eu vou passar com você, e depois eu vou tocar junto. Legal? Bora para a segunda parte, que é, embora sendo repetição, mas é outro momento. Então eu quero passar. Como eu prometi no detalhe, direto ao foco aqui. Vem cá. Segunda parte, que é exatamente igual. Então você terminou. Agora entra. Ok? O que vai acontecer? De novo. Sexta corda, casa três. Quarta corda, casa dois. Quarta corda solta. Quinta corda, casa três. Quarta corda, casa dois. Terceira corda solta. Seguindo a tabulatura. Quinta corda, casa dois. Quarta corda, casa dois. Terceira corda solta. E quinta corda solta. Então vão tocar as duas partes, que são iguais. Mas eu fiz questão de passar tudo para você. Que agora sim, vamos unir as duas. Devagar ainda. Um, eu vou contar para você entrar junto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Agora. Novo. Você. Fiz bem lentinho. Agora eu vou fazer no andamento certo. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Porque o pacto que você fez comigo é de ficar até o final do vídeo. Eu quero saber quem é você. Você está aí até agora? Por favor, comente aqui. Eu sou o... Coloca o seu nome. Da cidade tal. Eu quero aprender de verdade. Por isso eu fico até o final. Coloca aqui nos comentários. Você é diferenciado. Você é diferenciada. Por isso é um enorme prazer responder o seu comentário. Porque agora eu vou tocar esse solo algumas vezes. Que não adianta tocar uma vez só. Eu preciso de repetição. Você precisa de repetição. Nós, seres humanos, precisamos de repetição para absorver. Entendeu? Já entendeu. Lógico. É muito fácil. Esse solo é fácil e simples. As duas coisas juntas. Esse fácil é boa, né? Então, eu vou tocar algumas vezes com você. Porque a minha teoria, o meu tema, o meu método, é sempre que você estude no vídeo. Porque é cientificamente provado. Você vai aprender muito mais. Muito mais. Mas muito mais rápido. De longe, muito mais rápido. Cinco a dez vezes. Depende da pessoa. Depende da sua dedicação. Claro também. Tá? Mas você estudar no vídeo. Eu tô aqui, ó. Com minha energia. Tô te puxando. Não tem como comparar você estudar lá no cantinho. Lá. Não tem jeito. É aqui. Estuda aqui no vídeo. Estuda aqui. Então, eu vou passar algumas vezes com você. Tocando com você. Tá bom? Te puxando. Bora aqui. Tá? Ainda lento. Foco aqui. Ainda lente. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Agora. Outra vez. Você. Aí começa, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido até chegar no andamento correto. Porque ela é mais rápida assim. Ela é essa pegada. Legal? Mas eu vou acelerando. Por isso que eu quero você aqui no vídeo. Que eu vou progredindo com você. Agora só um pouquinho mais rápido. Vamos lá comigo. Atenção. 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 Um, dois, três, quatro. Vem junto agora. Seguindo a tablatura. Um, dois, três, quatro. Você. De novo. Eu e você. Nem levanta da cadeira aí. De novo. Eu vou fazer essa contagem pra você entrar junto. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Outra vez. Agora é a voz. Você. Agora só um pouquinho mais rápido. Que eu tô indo progressivamente pra você tocando junto. Junto. Eu e você aqui no vídeo. Vamos lá. De novo. Um pouquinho mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Isso. Vem junto. 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 Claro que você tá aqui até agora porque você quer aprender de verdade. E já tá colocando no comentário. Eu estou até o final porque eu quero aprender de verdade. Agora eu vou colocar no andamento. Na velocidade certa. No BPM certo. O que é BPM? Batidas por minuto. E qual é o tom dessa música? Qual é o tom do sol? A música. Essa música. Tô passando pra você em Dó maior. Que inclusive é o tom lá do Vando também. Tá? É o mesmo. Fogo e paixão. Vando. Em Dó maior. E eu tô passando no tom original pra você. Que é um tom confortável pra gente cantar. Só que agora eu vou colocar no andamento certo. Eu e você. Bora então? Foco aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Um, dois, três, quatro. Aí entra a voz. Você é o nome. Vamos repetir. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Um, dois, três. Aí entra cantando. Você é o nome. Vem comigo. Comigo. Tô estudando com você. Aqui junto no vídeo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Um, dois, um. Aí entra a voz. Você é o nome. Mais uma vez. Pra fixar. Claro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Um, dois, um. Um, dois, três. E aí? Você é a luz. É raio, estrela e a luz. Muito bom. Muito bom. Vou te pedir uma gentileza. Você tá comigo até agora? Então coloca lá. Cumpri o pacto. Eu cumpri. Estou com você até o final. Estamos juntos até depois do fim. Porque eu quero que você evolua no violão. Eu quero que você realmente tenha condição de colocar mais essa música aqui. Esse solo. A hora que você chegar no churrasco. E já sair. Todo mundo vai te olhar sem falar. Rapaz, onde você aprendeu esse solo? Aí você indica. Passa o link do nosso canal aqui. Pra que a nossa família de pessoas que querem progredir no violão. Comecem a crescer mais. Graças ao seu compartilhamento. Sim ou sim. Que já tá inscrito no canal. Já está com as notificações ativadas. Por quê? Por você. Eu não quero que você perca nada. Eu quero que você evolua no violão. Mas claro. Você ajuda eu a te ajudar. Pra isso você precisa estar aqui dentro desse canal. Foi bom estar contigo. Tem dois vídeos aí. À direita e à esquerda. Clica em um deles. Que com certeza você vai estar subindo a sua régua do conhecimento. A sua evolução. Pra tocar no churrasco. Ou seja. Pra o que você quiser dentro da música. Que é a alegria da alma. A música. O violão. Vai fazer você viver melhor. Sim ou sim. Com certeza sim. Fica com Deus. Te encontro no próximo vídeo. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto